Olá meus amores, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí no título, eu vim mostrar a vocês as lembrancinhas de mesa do Chá Revelação. Então gente, eu vi na internet, eu já fiz já essas lembrancinhas. Ontem, ontem eu comecei a gravar e terminei ontem. E não gravei bem direitinho porque eu fiz mais sozinha e a parte que tem gente gravando é meu marido, né? E não sei se ficou muito bom. Mas enfim, eu vim mostrar a vocês como faz. Eu peguei na internet a lembrancinha. Vai ser já a revelação, né? Mas as lembrancinhas são as fraldinhas. Vocês vão ver aqui, a da mesa. Porque como eu pedi fralda, né? Então eu achei muito fofinho e eu decidi colocar na mesa, né? Então vai ter a lembrancinha de mão e vai ter a da mesa. Eu vou mostrar a vocês como tá ficando aqui. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ficar assim. E eu acho que eu vou ver se eu faço um adesivo aqui. Adesivo não, alguma coisa pra poder colocar, tipo, lembrancinha de mesa e tal. Enfim, como é fralda, né gente? Aí, o branco, você usa o TNT. Como é Chá Revelação? Eu estou usando embaixo o TNT azul e o rosa. O rosa tá aqui, deixa eu pegar pra vocês verem. Olha. Chá Revelação, né? Mas se caso vocês for fazer de menino, vocês podem fazer azul. E se for fazer de menino, pode fazer rosa. Aí eu fiz duas cores. E o TNT, o rosa e o azul, que é o de baixo, você usa pouco. Usa mais os brancos. Os brancos eu tive que comprar mais. O que vai fazer? Numa folha branca, né, de EVA, você vai, você vai precisar de uma régua e um lápis, né? Pra ficar melhor. Não se preocupe que não vai ficar marcado. O que você vai fazer? Você vai medir 0 a 20. Ó, 0 a 20. Tá o 20 aqui, deixa eu focar aqui. Vocês vão medir do tamanho da régua mesmo, do tamanho normal da régua. Aí você vai lá e mede até o 20, né? E você vai fazendo. Eu fiz assim até aqui, aí depois terminei até aqui. E depois só fui fazer assim. Mas, enfim, vocês vão fazendo. Eu já fiz essas folhas todas. Se você tiver uma caneta também, pode ser. Ó, já fiz. Essas folhas. Os enrolinhos desses são 11. Embaixo é 7, no meio é 3 e em cima é 1. Então, você vai usar 11 listrinhas dessas. Você vai cortar, vai cortar aqui e vai cortar aqui. Onde tá marcado é onde você vai cortar. Eu vou fazer esses aqui pra vocês irem ver. A hora foca e a hora não foca. Tá focando? Fica... Tuvo. Tá aperto assim. Isso. Tá continuando? Tá focando e não focando. Aí, agora, depois de todos estarem assim, já a medida, é só cortar. Aí, corta. Corta aqui e aqui. Pronto. Eu cortei uma folha de EVA, ó. Aí, fica assim. Olha, gente, como ficou. Olha o tanto. Confesso que dá um trabalhinho, viu? Pra cortar isso. Eu comecei a gravar vocês um dia antes e terminei hoje de cortá-la. São muitos. Aí, eu vou fazer esses rolinhos aqui. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver? Tá focando? Tá. Tá saindo meu pé aqui. Aí, nessa parte que ficar, é onde eu ia colocar o lacinho. Olha, ele vai perceber. Aí, agora, acabou a cola. E também já tá tarde. A gente sabe que hora é essa. 1h34 da manhã. E eu aqui fazendo isso. Aí, vou botar o lacinho. Rosa, azul. Desse mesmo jeito. E vou colocar esse aqui. E um rosa e um azul. Um rosa e um azul. E cada um desses. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Acabei esquecendo de gravar pra vocês. Gente, já tá na correria. Já praticamente depois da manhã. Com essa fitinha aqui que eu mostrei a vocês. Aí, coloca. Como eu coloquei rosa embaixo. Era maior. Era um redondo bem maior. Só que não cabia no plásticozinho. Eu tive que cortar. Aí, ficou assim. O azul e o outro. E o lacinho. O lacinho que eu mostrei a vocês. E cada... Gente, nunca fica perfeito. Tá? Pelo menos comigo. Sempre fica um tortuzinho. Aí, fica assim, ó. Daquele lá, você coloca um rosa, um azul. Outro rosa e o lacinho. Então, meus amores. É isso. Foi mais um vídeo pro canal. O vídeo das lembrancinhas. E o chá já é depois da manhã. Hoje já é quinta-feira já. Tô muito ansiosa. E eu consegui falar com a diretora. E vai ser lá na escola mesmo. Tá bom, gente? Eu vou fazer lá na escola. E, enfim. Esse foi mais um vídeo pro canal. Se você não é ainda inscrito, se inscreva. Deixe seu like, viu, gente? Então, muito obrigada, meus amores. Pra assistir mais um vídeo no canal. Beijão. E tchau, tchau.